Esquerda à direita, esquerda à direita, só para o palhinho, palmas, tudo bem e esquevam! Tem alguém dançando? Tem alguém dançando? Não, senhor! Saute danço, saute danço! Saute danço, sem parar! Não estou escutando, hein? Saute danço, saute danço! Saute danço, saute danço! Saute danço, sem parar! Saute danço, sem parar! Então basta de saltizar! Sem�ínio salde danço! Mulher salto, o bagulho! Mulher salto, o bagulho! Venha ganhando danço, bater! Venha ganhando danço, cerrada! Mulher salto, causa! Morante danço, quieta! Ai, 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 amor Ai, ai, amor Tudo faz isso, hein? Ai, ai, amor O que é papai que eu tá aqui Uma coisa fazendo aqui Minha minha vinha tá aqui Essa é a sua mulher do bicho Ela é a sua mulher do bicho Ela é a sua mulher do bicho Tomara que caia Vai, o fibra aqui não dói Fibra aqui não dói Fibra aqui não dói Fibra aqui não dói Fibra aqui não dói